Oi pessoal, tudo bem com vocês? E por aqui hoje é domingo e olha só quem vai pra panela hoje, vou fazer esse galo pro almoço, é um galo da raça galinha capoeira, né? Primeiro eu coloquei ele na água quente pra tirar todas as penas, né? Em seguida coloco álcool e fogo aí pra tá sapecando as penugens que ficam. Em seguida dá uma raspada aí também com a faca pra tá tirando aí os penugins, né? E lava também com bucho e sabão também, se necessário. E agora vai partir pra tá abrindo ele, né? Aí agora tira o papo, já tirou já o negocinho lá atrás aí que eu não sei dizer o nome. E agora é o papo, né? E agora vai abrir pra tá tirando os órgãos dele aí de dentro. Olha só quanto sangue tinha esse galo. Muito gostoso, gente. É, essa raça de galinha aqui que a gente cria aqui, já tá acabando já, a gente tá comendo tudinho. Olha só, esse aí é a moela, já tirou o fio do coração pra comer que a gente come também. Isso aí é a moela, a gente come. É, é onde é digerida a comida que o galo comeu, né? A moela. Corta aí, faz uns cortes, tira a asa, o pé. É, é muito mais saudável, né? Esse tipo de galinha. Pra gente tá comendo. Olha só como a carne é bem vermelhinha. Existe a galinha caipira e a galinha capoeira. Essa daí é a capoeira. Olha só como esse galo era grande. Olha quanta carne. Aí eu vou temperar só com alho, cebola, sal e colorau. E bota um pouquinho de água, né? Não vou fazer na pressão, não, que eu gosto de fazer assim mesmo. Olha só, já está pronto. Ficou uma delícia. Tá muito cheiroso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um joinha aí. Deixa aí nos comentários o que vocês querem perguntar. E é isso. Dê uma olhadinha lá no meu canal. Lá tem dicas que facilita nosso dia de duro de casa. Dicas de economia e receita.